Eu descobri que você nunca foi só minha Como fui cego, todo esse tempo me enganou Eu descobri também que tu era casada e tem filho Como você pôde me enganar, saia da minha vida e não me procure mais Doeu eu sei, mas essa dor serviu só pra eu aprender Que nunca mais vou me entregar a você, sei de ser apenas sua diversão Eu sei também, vai demorar um tempo pra eu te esquecer Lembrando dos momentos que vivi com você Mas tudo não passava de uma simples encenação Como numa cena de novela, você chegava me chamando de amor Humor foi bobo todo esse tempo me enganando e eu me apaixonando por você E agora me diz que foi vacilo, querendo meu perdão Não dá, não tem jeito não Vai ter que aprender que não se troca uma aventura por uma vida Eu descobri também que tu era casada e tem filhos Eu descobri também que tu era casada e tem filhos Eu descobri também que tu era casada e tem filhos Eu descobri também que tu era casada e tem filhos Como numa cena de novela Você chegava me chamando de amor Como fui boa todo esse tempo me enganando E eu me apaixonando por você E agora me diz que foi vacilo Querendo meu perdão Não dá, não tem jeito não Vai ter que aprender que não se troca Uma aventura por uma vida Como numa cena de novela Você chegava me chamando de amor Como fui boa todo esse tempo me enganando E eu me apaixonando por você E agora me diz que foi vacilo Querendo meu perdão Não dá, não tem jeito não Vai ter que aprender que não se troca Uma aventura por uma vida Tope Dope